Beleza, cambada? Bom, eu estou fazendo esse vídeo no espaço aberto porque eu já estou devendo esse vídeo já há um bom tempo para o Alexandre lá de Portugal Bom, o Alexandre trabalha em uma distribuição chamada ZOS que é uma distribuição Linux portuguesa bom, se ele é de Portugal, logo ela é portuguesa baseado no Chromixion 1.5 que, por sua vez, é baseado no Ubuntu e possui o gerenciador de janelas OpenBox o seu principal foco é a ideia de ser um sistema diferente não seguindo os padrões da maioria das distribuições Linux e outros sistemas operacionais mantendo também uma facilidade de uso em primeiro lugar mas apresentando como alternativa uma interface totalmente 3D que é iniciada quando o usuário pretende onde o usuário pode passear entre as suas aplicações e arquivos entre outras pequenas funções que não existem em outros sistemas as funções principais são o notificador de e-mail na interface 3D possibilidade de poder partilhar a interface 3D com outros usuários como um jogo multiplayer quando o sistema entra em estado de hibernação ao bater palmas ou fazer barulho brusco o sistema voltará ao ambiente de trabalho interface 3D totalmente viva colocar suas imagens preferidas nos vários quadros da casa colocar os seus documentos de texto nos vários armários que há pela casa na primeira vez que o sistema é utilizado será perguntado ao usuário qual a função principal do sistema assim todas as aplicações necessárias serão instaladas na interface 2D com um papel de parede há a possibilidade de ver qualquer parte do mundo como Paris, Nova York como também é possível ver um slide de imagens quando conectado à internet também é possível ver imagens em slides quando conectado à internet que irão aparecer imagens totalmente novas ou mesmo poder ter imagens em panorâmica as novidades na versão beta tem a possibilidade de mudar as cores das paredes da casa principalmente na interface 3D mudança no nível da interface 3D como o nível de iluminação e a vida da interface mudança da interface gráfica o nível do visual, o nível da funcionalidade permitindo agora poder iniciar ou terminar a sessão além da função de encerrar que já estava em funcionamento foi instalada a central de programas do Ubuntu como o Driver Manager do Linux Mint e algumas correções de bugs como ainda é uma versão beta significa que ainda há partes incompletas e erros também presentes no sistema como por exemplo quando não há internet na página de login terá de entrar como root que não tem acesso ao verdadeiro root também ainda é possível só utilizar o player interno do sistema de abrir músicas do formato WAV ou OGG caso queira abrir outros formatos terá que usar o VLC também ainda só tem disponível a versão de 32 bits então é isso eu espero que vocês gostem baixem, testem reportem bugs para o Alexandre um abraço e falow e aí o e aí e aí a